Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem vai ver esse vídeo aí Pessoal, desenvolvi mais uma técnica aí, ó, tá? Pra não furar o pneu A gente vai colocar uma manta por dentro do pneu, tá pessoal? E a gente vai fazer o teste, é o primeiro teste que a gente tá fazendo nesse pneu, certo? Tá bom? Aí a gente vai colocar a manta, ó Pra vocês verem, ó, não tem nada, ó Vou colocar com macarrão e tudo, ó Não tem nada no pneu, certo? Beleza? Ó Beleza? Então bora lá Eu só não vou gravar eu aplicando o produto, certo pessoal? Só vou gravar ele aplicado, quando ele tiver aplicado, certo? Aí pessoal, ó Aí pessoal Eu passando o produto, ó Olha o que tinha dentro do pneu Um prego, cara Quase fiquei sem o dedo, olha lá, machucado, olha lá, machucado vermelho lá, tá vendo? Aí, ó Agora a gente vai fazer o quê? A gente só vai rebater ele Certo, ó Pega o... O marretinho, olha aqui, tá aqui Ó A gente vai rebater ele pra dentro, ó Olha ele aqui, ó Olha aí, ó Tirei Puxa tudo não Puxa tudo não Era pra marcar aí Coloca ele de volta aí Ó pessoal, a gente vai colocar isso aqui, certo? Pra gente marcar o furo, beleza? Na hora que tirar, ó A gente sabe onde é Aí pessoal, ó Tá aqui, certo? A gente só vai fazer a marcação Beleza? Ó A prego tá lá, certo? E vamos continuar a passar o produto aí Daqui a pouco a gente volta o vídeo aí, beleza pessoal? Aí pessoal, voltamos ao vídeo Certo? Ó pessoal A gente já formou a manta lá dentro Tá? Esse é o primeiro teste que eu tô fazendo no pneu Beleza? Ele gruda Certo? Olha lá Tirei o prego de novo Quer ver? Tirei não Tá aqui ainda Agora eu vou pedir pro Baiany montar Beleza? Baiany, monta aí Aí a gente dá continuidade ao vídeo aí Beleza pessoal? Agora a gente vai Encher o pneu Prego tá lá, certo? Ó A gente não aplicou a vacina da borracharia Certo pessoal? Só tá só A manta que eu apliquei lá dentro Beleza? Olha Olha que põe uns 40 libras aí Meu coração é ver Meu coração é ver Meu coração é ver Quanto? Ui 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 Tá com a válvula? Tá Acabou a bateria É não É não É não, é o outro botão Você tá travando a mangueira A mangueira A mangueira Bora lá pro teste Bora lá pro teste Baiany Tira o Tira o prego Olha lá Olha lá Olha lá Fido Tá vendo pessoal? Certo? Aí acontece Dá uma água Dá água lá Dá água lá Baninho Ó Certo? Aí pessoal Ó Legal né Ó Pessoal nem o vazamento mais Certo? Baninho Vamos pegar esse prego aí Ó E vamos bater aqui ó Na hora que bater Já nós já tira já Certo? Bora fi Nossa Mas tem um martelo não Aí Só bater tudo embaixo Aí pra tirar é treta Olha a torqueta Puxa direto Aí pessoal Ó Nenhum vazamento mais Certo? Pessoal Só tenho que agradecer aí Ó Uma pessoa aí Que foi ela que Que veio trazer uma bênção de Deus aí Recebeu uma mensagem de Deus Falando assim É Busca mais profundo na vacina Modifica ela que vai ficar melhor Que a primeira Então eu sou muito grato A essa pessoa aí Certo? Graças a Deus aí Deu certo Modifiquei a vacina Da bobocharia Da bobocharia Mas a primeira vacina Líquida Ela vai continuar Tá? Eu vou continuar vendendo ela Essa daqui é só pra pessoa Que quer Blindar Fazer blindagem Nas quatro rodas Tá pessoal? E é caro Pra fazer a blindagem Desse produto Então assim Só tenho que agradecer Primeiramente a Deus aí E essa pessoa aí Que deu uma força aí Deu certo Funcionou Beleza pessoal? E vamos lá fazer mais furos Pra gente ver aí Peraí Peraí Só um minuto Um martelo Por favor Olha Ele sai bufando ainda Pessoal Aí ó Agora sim Aí Aí Sai Cadê a água? Muito bem Aí pessoal Você é louco meu Meu Deus é lindo Deus é lindo A todo tempo Deus é maravilhoso Sabe? Não tem nem explicação Baianinho quer furar mais Vamos lá Então vai lá Baianinho Fura todo o pneu Aí Rapaz Deus é bom A todo tempo Deus obrigado por tudo Mais um vídeo aí Encerrando aí Da borracharia do grilo Rei das vulcanização Mais uma manta Para pneu antifuro Aí pessoal A gente tá desmontando o pneu Aquele que foi furado bastante Certo? Baianinho já desmontou o pneu aí Ó Da moto Que a gente vai Fazer a Aplicação da manta Baianinho Desmonta pra mim Por favor Pode desmontar na mão Esse aí é pneu de teste O mais rápido você conseguir Tá? 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 Gui 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 Olha lá A manta lá Tá vendo? Viu? Graças a Deus aí Deu certo aí A engenharia do grilo Tá pessoal? E vamos lá Pricar na moto agora Tá? Pessoal Muito obrigado aí Mais um vídeo Encerrando a borracharia do grilo Tchau Obrigado